Fala tropa, eu lancei esse quadro de notícias dos jogos da semana no domingo passado e muita gente curtiu e cá estou eu de volta pra gente ver tudo que rolou aí ao longo da semana. E não foi pouca coisa não hein, teve um monte de treta e gente volada, mas também tivemos algumas notícias da hora, então bora que bora que vocês vão conferir tudo aqui comigo. Começando com o que mais foi falado aí na semana, todo mundo já deve estar careca de saber, a treta do Genshin Impact. Se você não viu o vídeo aí que eu fiz sobre isso e um tonelada de youtuber fez também, porque deu muito borburinha, vou explicar aqui muito rapidamente. Mas basicamente teve uma live semana passada do ano novo chinês, o patch do ano novo chinês, e a equipe lá do Genshin falou que pra comemorar o ano novo chinês e o acompanhamento ali ao longo do ano inteiro, comemorar o ano inteiro junto ali dos jogadores, eles iam dar para os jogadores fucking 3 tiros pra comemorar o apoio deles o ano inteiro. Cara, isso estourou, os chineses ficaram muito putos, é ridículo mesmo você dar 3 tiros por um ano inteiro, falando como se isso fosse uma grande coisa. E a galera lá da China ficou bolada pra caralho, e os caras perderam mais de um milhão de seguidores ali nas redes sociais em um dia, falaram, e muita gente, o mundo inteiro aqui, tá criticando o Genshin Impact. É famoso por ser um jogo pão duro, e ainda teve mais essa. E virou um monte de meme, apresenta pra esse aqui. Muito obrigado viajante por acompanhar a gente aí ao longo dos anos, toma aqui os seus 3 tiros. Mano, tem muita gente fazendo piada com isso, é realmente uma coisa ridícula que eles fizeram, é uma sacanagem aí com os jogadores. E o que é pior ainda é que teve a live da próxima atualização do Star Ray agora, que é da mesma empresa, e os caras vão dar em um patch só por você alugar 20 tiros, mano. É a porra da mesma empresa, em um jogo eles dão 3 tiros no ano, no evento anual, e o outro eles estão dando mais de 10 tiros por patch, cara. É, sei lá, é fora do comum, não vou nem mais falar sobre isso, vamos pra próxima. Próxima notícia, o Nier Reincarnation, é um jogo de gacha aí da série Nier, vai fechar, faliu, né? Dia 30 de abril ele vai terminar o serviço, não vai dar mais pra jogar. Esse jogo não é muito famoso aqui no Brasil, mas aparentemente não parece ser um jogo ruim não, um jogo de turno, com os personagens da série lá, Nier. Próximo, Hong Kong Impact 3 Parte 2, chega a 4 milhões de pré-registro só na China. Pra quem não sabe, o Hong Kong Impact 3 vai receber uma atualização gigantesca, que promessa mudar praticamente o jogo inteiro, tanto é que eles estão chamando aqui o jogo agora de Hong Kong Impact Parte 2. Isso aí tá muito hypado, vai lançar agora, se não me engano, no mês que vem já. E faz um sucesso monstruoso na China, e o jogo tá no hype absurdo, 4 milhões só em uma região de pré-registro, é muita coisa, o jogo aí tá no hype. Vamos ver o que vai sair aí. Quando sair é a parte 2, eu devo estar conferindo e trazendo aqui no canal. Lançou aqui um beta fechado pro jogo do Haikyuu, um anime muito famoso, com notas absurdas lá no MyAnime Lixo. E me saiu um beta, vou mostrar rapidão aqui o trailer. Agora os caras não tem mais o que inventar, né, até jogo de vôlei. Não falaram nada de versão global, eu tô mostrando isso aqui mais por curiosidade, porque eu achei bem diferente mesmo. É um jogo de vôlei, de gacha, tem de tudo agora, né. Bom, quem gosta aí do anime, torçam pra sair uma versão global. É possível, porque a série é muito famosa. Nossa, essa aqui deu o que falar também. A China, né, o governo da China foi ali sorroteiramente e tirou as regras que eles iam implementar lá com os jogos de gacha do site deles. Pra quem não sabe o que tá acontecendo, isso aí foi uma notícia também que deu um burburinho do caralho. A China tava querendo implementar um monte de leis lá nos jogos de gacha, porque eles estavam falando que os chineses estavam gastando muito dinheiro com uma coisa que é meio que inútil, né. Os jogos de gacha e é viciante e tal. Tavam querendo tirar a recompensa de login pra parar de forçar o cara a entrar todo dia, pras crianças não ficarem viciadas, a galera para gastar menos dinheiro. E essas regras derrubaram muito as ações da Tencent, tipo, em um dia. É uma empresa multimilionária, pra quem não sabe, é a zona do League of Legends, de uma porrada de jogos chinês. A maior empresa da China de jogos, muitos jogos e muitos gastos iam ser prejudicados, muitas empresas iam ser prejudicadas, e eles voltaram atrás nisso aí, né. Muita gente já tava achando que isso aconteceu, eu falei isso inclusive lá no vídeo, porque eles estavam sendo muito radicais, e eles foram lá sorrateiramente e tiraram como essas leis não... Fala não vão provavelmente mais implementar isso aí, porque muita gente tava pistola, as empresas tão perdendo dinheiro, e voltaram, tão voltando atrás, ó, esse negócio aí de eliminar a recompensa diária. Sumiu tudo as leis lá, você não consegue mais ver no site deles, o que é ótimo, né, pras empresas. E é bom pra gente aí, nós jogadores, estão querendo restringir os nossos joguinhos. Essa aqui, né, que lançou essa semana aí, eu tô cobrindo, inclusive, no canal, o Atelier Regileriano, tá online ali, se você quiser testar, recomendo o jogo da hora. Lançou a versão da Steam, do Legeclo, que é um jogo hentai famoso, só que a versão da Steam, obviamente, que não vai ter nada demais. É um jogo de estratégia lá, de turno, com várias meninas bonitinhas e tal, etc. E é basicamente isso, quem quiser dar uma olhada lá na Steam, ou joga a versão mais 18 aí, que se foda. Eu não vejo nem sentido tu jogar um jogo pra todo... Um jogo que é hentai, jogar a versão pra todas as idades, que eles vão cortar coisa pra cacete do jogo ali, do conteúdo. Vambora, nossa, essa aqui também é pegada, hein. Pra quem não sabe, o Tower of Fantasy aí, com o tempo, tava falindo, tava perdendo cada vez mais jogadores, e eles resolveram dar um reboot no jogo. O que é que vai ser esse reboot? Vocês devem ter visto aí no YouTube, muita gente falou disso quando anunciaram. Eles vão criar um novo servidor do zero, removendo a maioria dos conteúdos com feedback da comunidade, que eles achavam ruins, pra trazer o jogo ali no auge, na melhor forma ali, só que do zero. Com o propósito mesmo de melhorar o jogo, deixar mais da hora aí, pra galera tiltar menos, mexer em alguns banners, mexer em negócio de farmar armas, vai ficar muito melhor o jogo. Isso já foi implementado lá no service chinês, já tá rolando, eu acho que há uns dois meses lá, já estão testando. E agora eles confirmaram que vai vir pro global. Só qual que é o problema, que isso aqui deu uma treta do caralho também? Porque quando lançar esse servidor reboot, é como se fosse outro jogo. A galera lá que jogou pra caralho, gastou dinheiro no Tower of Fantasy normal, tá fudido, você não tem como transferir a conta. Você vai começar do zero, vai ter que gastar dinheiro ali, tudo do zero, tudo de novo, jogar tudo de novo, pegar os funcionários de novo. Por que que eu tô falando isso aqui? Porque a notícia principal é essa aqui, que eu achei ridículo, os americanos ficaram muito putos. Eles anunciaram o evento aqui, do aniversário de um ano e meio, e vai ter, nossa, mais 135 tiros, seletor de arma SSR, personagem aqui na pool permanente, collab com Evangelion. Cara, Evangelion é um bagulho muito da hora, que muita gente adora. Eu, inclusive, acho Evangelion muito foda, série consagrada. Vai estar lançando aí, né, personagens de nova, a Asuka e a Rei. Eles também anunciaram aqui, que o servidor clássico, né, que vai ser o nome do reboot, vai ser lançado só depois, após receber polimentos. O que que isso quer dizer, e por que que a galera ficou puta? Olha só, eles vão dar uma porrada de prêmio, arma, boneco, collab foda, pra daqui, sei lá, um, dois meses, eles lançarem o servidor resetado, isso daqui, cara, é basicamente tu dar um tapa na cara do jogador. É tipo assim, gasta teu dinheiro lá, compra collab, joga bastante, compra os personagens da collab, os caralho, gasta tua grana, mas mês que vem, ó, a gente vai lançar aqui o reboot, e tudo que tu gastou aqui, tu vai perder. Cara, isso é uma puta sacanagem pra farmar dinheiro, dinheiro, talvez tu vai ver aqui nos comentários a galera reclamando, cara. Aqui esse comentário, por exemplo, basicamente a gente compra aí a porra que tu que você quiser, e depois quando lançar o servidor balanceado, né, que vai ser o servidor bom, que todo mundo vai querer jogar, a gente vai ter que jogar tudo do zero, isso aqui é enganação, isso é um scan, e eu tenho respeito ali pela audacidade de vocês fazerem uma coisa dessa. Na minha visão, isso aqui é uma puta sacanagem, porque a galera aí que vai estar jogando esses conteúdos aqui que são da hora, vai estar pegando vários prêmios, vai estar gastando dinheiro, provavelmente, vai estar gastando seu tempo, nada disso aqui vai valer quando chegar o servidor, que vai ser o servidor bom, né, que a galera tá hypada, nada disso vai valer, isso aqui é uma sacanagem do caralho. Próximo, nossa, esse aqui também foi muito engraçado, é... vai lançar o novo jogo do Love Live, vocês provavelmente já ouviram falar de Love Live, é um bagulho famoso pra caralho, eu joguei há muitos anos atrás Love Live 1, e vai lançar aqui, ó, que legal, versão global do Love Live, School Idol Festival, Miracle Live, vai lançar dia... em fevereiro de 2024, mês que vem, e olha que legal, junto, a gente também quer informar que a versão global do jogo vai fechar as portas dia 31 de maio de 2024, cara, isso virou um meme do caralho, o jogo faliu antes mesmo de abrir, ele vai estar lançando ali já com data pra fechar, muita gente ficou zoando, é o primeiro jogo da história, que tem o seu anúncio de lançamento, combinado com o anúncio de fechamento já do jogo, antes de abrir ainda, mano, ficou muito engraçado isso, isso daqui tá acontecendo, porque eles lançaram lá a versão japonesa, tem mais ou menos um ano, eu vou botar a data aí na tela, e a versão japonesa, cara, os caras estavam falando que era uma merda, eles lançaram pra famar dinheiro, nem a galera que jogava um conseguiu botar dinheiro de tão ruim que o jogo tava, e olha que lá no Japão, vocês sabem que bagulho de idolzinha faz um sucesso monstruoso, e nem assim colou, o jogo era uma porcaria e faliu, e com menos de um ano aqui, no dia 31 de 3, já vai fechar a versão japonesa, mas provavelmente a versão global já devia estar sendo preparada, ou já tava até pronta, eles vão lançar, eles vão dar uma farmada nos trouxas ali, que vão querer botar dinheiro, os desavisados, que vão botar dinheiro ali nos 3 meses que a versão global aqui vai lançar, antes de fechar, eles vão farmar o que dá, isso aqui é outra sacanagem do caralho, é melhor nem lançar essa porra, foi mal galera, eu tô pistola hoje, é porque, nossa, é muita notícia merda aí, essas empresas aí não tem vergonha na cara, bom, vamos falar de coisa boa agora, o One Punch Man World chegou em 10 milhões de pré-registro, show de bola, em breve aí, o servidor vai estar abrindo aí, pra quem quiser testar, acho que é dia 30 que lança o jogo, se não me engano, eu vou estar trazendo aqui no canal algum conteúdo dele, tá muito hypado o jogo, como vocês podem ver, do total, 10 milhões de pré-registro, isso é bastante coisa, o jogo tem uma fanbase muito grande, vai estar sendo lançado aí, pra PC, Android e iOS, bora conferir aí, essa semana, ah, isso aqui é uma curiosidade, o Blue Archive, com o terceiro aniversário, que tá tendo agora, um jogo gigantesco, lá no Japão, cara, o login que teve, a quantidade de gente, querendo jogar, foi tão grande, eu nunca vi isso acontecer, que eles botaram uma fila, cara, os servidores não estavam, tancando, de tanta gente, que tava querendo jogar o jogo, terceiro aniversário ali, foi um sucesso do caralho, e por que eu tô falando disso? por causa dessa notícia aqui, nós teremos um evento aí, no Blue Archive, que vai dar, 100 tiros de graça, a partir do dia 30, do um chupa, against impact, dá lá seus 3 tiros, seus ponduros, e eu provavelmente, vou fazer um videozinho, mostrando isso aqui, vai ter uns personagens, de biquíni bem bonitinho, o jogo é da hora, foi por causa desse jogo, inclusive, que esse canal aqui começou, eu devo fazer um vídeo ali, trazendo alguma coisa ali, talvez recomendando aí, pra vocês jogarem e tal, eu vou fazer provavelmente, um vídeo desse jogo, mas o evento tá da hora, evento de verão, tiro pra caralho, parece que vai ser da hora, o Archive faz bastante sucesso lá fora, próxima, soltaram um trailer aí, do Sword of Convalaria, do evento, eu falei desse evento, nas notícias da semana passada, e soltaram um trailer, eu vou dar uns pulos aqui, só pra você ter uma noção mais, da hora do que é o jogo, esse jogo vai estar lançando aí, esse ano, RPG tático, eu vi uma galera das antigas, aqui nos comentários, falando que, lembra muito Final Fantasy Tactics, pra quem gostava aí, e, pra quem gosta do estilo tático, o jogo parece que vai ser bem da hora, eu acho que vai ser bem de nicho, muita gente não vai curtir esse tipo de jogo, o design dos personagens é bonito, quando eles não estão em campo, obviamente, a arte é da hora pra caralho, mas é como aquele estilo ali, de spritezinho, eles em campo, não é tão da hora, não é muita gente que gosta, desse estilo de sprite aqui, e, pra quem gosta de um RPG tático, vai ser da hora, parece que a gameplay do jogo é da hora, e o jogo tem uma história da hora também, vamos ver o que vai sair, tá lançando aí em 2024, essa aqui eu não vou falar tanto, mas, anunciaram a data de lançamento desse jogo aqui, X-Atres, eu vou fazer um vídeo essa semana, falando mais desse jogo, vai ser um jogo mobile aí, da empresa do Arknights, a Hypergreef, e tem uma galera hypada pro jogo aí, vai lançar em fevereiro, e eu vou fazer um vídeo falando mais dele, eu mostrando pra vocês, como é que é o jogo aí essa semana, mas parece que vai ser da hora, nossa, essa aqui também deixou a galera sem palavras, inclusive eu, o Azul Lane, que todo mundo conhece como o jogo aí, das meninas na vivo, tá inclusive na minha lista, ela joga com mais fanservice, é peitos pra todo lado, vai lançar um modo de jogo novo, similar a Princess Maker, galera, pra quem não sabe o que é Princess Maker, é um jogo que você cresce, a sua garotinha, sei lá, uma, sua personagemzinha lá, você builda a personalidade dela, e tal, as coisas que ela gosta, e tal, você faz a sua garota, a sua princesa ideal, e eles tão tentando implementar isso nesse jogo, mano, ficou bagulho muito doido, cara, olha isso aqui, eu vou ir pulando aqui, ó, você vai criar a sua menina na vivo, mano, os caras não tem mais o que inventar, ó, criancinha e tal, ela faz as coisas que você sugeste, né, como se você fosse, sei lá, o pai dela, mano, eu não sei nem o que dizer disso aqui, ó, você vai crescendo ela, buildando a personalidade dela, ela vai ser bom ouvir os professores, aqui ela já tá indo pra escola, e a personagem vai crescendo, a adolescência já ganhou uns bazooka ali na, bem azul lane mesmo, e cara, isso aqui, a gente vai virar, ah, não, chega, não vou falar mais disso não, mas é isso aí, a galera aqui, ficou em choque que a gente vai criar, aqui, eu não sei nem o que dizer, mano, eu estou literalmente sem palavras, aí os caras falam, nossa, agora a gente tem uma filha, sério, as caras tão, e pra fechar, é, esse jogo aqui eu acho que só tem no chinês, mas eu resolvi trazer aqui, porque, eu achei muito lindo esse negócio, esse Code So Seigetsu aqui, lançou, é um RPG de ação, action RPG, lançou um, closet beta, lá na China, pelo menos eu acho que é lá na China, que eu não vi ninguém falando dessa porra global, o bagulho que tá tudo em chinês, mas olha, o jogo é muito lindo, rapaziada, olha isso, essa porra tinha que ter uma versão global, pelo menos aqui pelas imagens, os personagens não são sexualizados, o que é um milagre divino, ó, elas estão todas cheias de armadura, parece, elas parecem ser boladonas pra caralho mesmo, e impõem o respeito aqui às mulher, e dá hora pra cacete, mano, e eu vou mostrar aqui um videozinho de gameplay, pra vocês verem como é que é o jogo, aqui ó, isso aqui já é da beta do jogo aqui, esse video de um dia atrás, vou tirar a música pra não dar merda de copyright, vamos dar uma olhada aqui na gameplay, qual é que é, mano, o bagulho tá da hora, velho, olha, cara, tem que sair uma versão global dessa porra, eu nunca nem tinha ouvido falar desse jogo, a hora, parece que tem várias opções de habilidade, parece ser bem fluidão, ó a movimentação, o hype, hype, achei massa, achei massa, porra, tem que chegar, quando sair, tem que sair uma versão global desse bagulho aqui, que tá irado demais, bom, é basicamente isso galera, essas foram aí todas as noites da semana, já deixa aquele like, se inscreve no canal aí, pra mais vídeos de jogos, tamo junto, até a próxima, falou!